E aí pessoal, o Jô tá fazendo um vídeo aqui ó, como se estressar suas codornas pessoal. Pra gente começar o vídeo, eu quero pedir você que não é inscrito no meu canal, se inscreva aí e deixa o seu like aqui embaixo, beleza? Pessoal, vou ter essa aqui, essa aqui que eu vou estar fazendo aqui agora, se você tem um careca que sabe já, né, que hoje meus vídeos eu falo ela. É que é, a gente tá jogando curva pra ela, só com uma coisa verde pra elas, beleza? Essas aqui vocês já sabem, que hoje eu falo ela. E pessoal, outra dica muito importante, é, vocês sempre querem tendo ração pra ela, nunca deixe falar que a ração pra ela pessoal. Essa dica é muito importante, porque, esconde a ração aquela que vai acabando, essa aqui é pensando que não vai ter mais, não vai ter pressa de comer. Então, quando você vê que a ração tá acabando, fala aí, coloca mais, não espera a ração acabar pra você que é colocando, beleza? E também pessoal, uma coisa que fica muito importante, é, olha o macho cruzando ela, é, vocês sempre querem tendo água limpa pra elas, não deixa a água ficar suja ou se não falta água. E também não caia esse tipo de água assim pra ela, nem marmica, que nem eu faço assim, porque, elas, elas entram aqui na que a água, e fica sujando a água, a água suja muito mais rápido. E essa ali não, acho que demora mais se sujar, porque eu não sei como elas entrarem ali, né, então só ciscando e cai no cisco ali, elas são muito mais difíceis pra estar sujando. E pessoal, uma dica também importante aqui é, sempre queixo viveiro que escondorna limpa, não quer que ficar sujo, muito tempo lá vem começar a ficar fedendo. O meu que mesmo já tá na hora de crocar de novo, olha, vocês podem ver, nós crocar de novo já. Então, eu nunca queijo pessoal, eu vivi aqui a ficar sujo. Pessoal, então, como eu falei que joga nas cores, é, é, é bom que tá cor pra ela, hein, que é que se estressando, vamos jogar um pouco de cor pra ela, beleza? Olha. Aí pessoal, ó. Pessoal, aqui no canal, nós estamos fazendo 4 vídeos por semana, então se você gosta, vai deixando seu like aqui embaixo, beleza? Pode trazer 4 vídeos por toda semana, pra vocês aí, que vocês são fodas. Olha os periquitos lá em cima lá, o rapaz, lançando. E aí pessoal, olha as costas bastante, olha, olha as costas comendo. E aí pessoal, pessoal, se você quer ver nesse vídeo aqui, não é inscrito no canal, se inscreva aí, que nós estamos quase chegando a 500 inscritos, beleza? Pra você ver como é que é as costas aqui, olha. Gosto bastante, ó. Vou jogar aqui pra essas aqui, ó. Ih, eu tenho que sair de lá. Essa costa que cantilha, hein. Só é cedo agora, agora é mais ou menos uma hora só. Vai começar a porta lá pras... 3, 4 horas. 3 horas pra cima, essa começa a porta, ó pessoal. Não sei a sua, a minha só pode depois de 3 horas. Olha. Só as costas com bastante mesmo, olha lá. Olha pra você ver. É você que tá jogando pelo menos uma vez por dia, ou um dia sim, um dia não, couro pra elas. Ou qualquer outra coisa. Pode ser mágico também, pessoal, uns mágicos verdes, beleza? Se estresse bastante elas. É isso aí, pessoal. Se eu consegui o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, beleza? Um vídeo rápido aqui, só pra eu me ensinar vocês como que é se estressar nela. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.